E um operário acabou morrendo vítima de um acidente de trabalho hoje na Gleba Palhano. O acidente foi neste edifício comercial em construção na rua Aurora Sattler Rosa, na Gleba Palhano. O operário trabalhava a aproximadamente 10 metros de altura quando pisou em uma das telhas que não suportou o peso e quebrou. Valdir Dias Saraiva, de 44 anos, bateu com a cabeça e ficou politraumatizado na queda. Equipes do corpo de bombeiros estiveram no local, mas quando chegaram, apenas constataram o óbito. O homem que morreu era serralheiro e prestava serviço terceirizado para a construtora. Ele trabalhava na estrutura do telhado quando sofreu a queda. E no momento do acidente, não usava nenhum equipamento de segurança. Uma dessas telhas de fibra de cimento, a telha rompeu e ele veio abaixo. Foi localizado algum equipamento de segurança ou ele não estava utilizando? É, não estava usando equipamento de segurança, nem capacete, nem cabeamento para cinto, para se prender. E nem as tábuas para ser usadas ali em cima das telhas para segurança. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar as causas e os responsáveis pela morte do operário. Tem um responsável pela obra, que tem que fiscalizar ali o uso dos funcionários e das pessoas que estão prestando serviço. que vai esconder por esse acidente. São constantes acidentes como este, ou mesmo acidentes de menor gravidade, pelo fato de que as pessoas não utilizam os EPIs? É, na verdade, o pessoal acostumado a subir em telhos de entrambucimento, em um ambiente seco e tal. E um dia mais chuvoso, que recebeu um da telha, está encharcada, a pessoa, por descuido, não usa esse equipamento e acaba acontecendo o acidente. Tá vendo, cara? Por isso a necessidade de você usar uns equipamentos de segurança obrigatóricas. Não adianta. Às vezes você até sabe exercer aquela função, trabalha há muitos anos nesse mesmo ramo, mas daí é aquela hora que você não presta a devida atenção, não toma o devido cuidado. Fica desleixado mesmo. Ah, faz aqui todo dia, não tem perigo não, não tem medo e tal. É uma hora que, numa situação dessa, um segundinho de bobeira ali, cara, e daí despencar de uma altura aí de 10, 15 metros para você sobreviver. Só um verdadeiro milagre, cara, infelizmente, esse senhor acabou falecendo, falecendo nesse trágico acidente, né? Nossos pesmes a toda a família do senhor Valdir, que perdeu a vida, assim de forma tão precoce.